Deixa eu filmar aqui quem é que tá aparecendo lá do meio do mandiocal. Acho que tem um ser da floresta aí que tá aparecendo aqui. Essa mandioca já estaria boa, mas você ainda vai dar mais um tempinho? Não, pode usar ela assim que fica melhor ela verde, pra cozinhar, pra amolecer bem, né? Ah, ainda tá verde no caso, Cristofão? É, ela fica melhor pra cozinhar. Mas ainda não tá ideal pra fazer a farinha ainda não, né? Não, essa daqui é uma macaxeira que a gente faz a farinha branca. Dessa daqui a gente faz aquela farinha branquinha que tem. Ah, tá. Ah, então essa aqui é o aipim. Isso. Fala macaxeira, igual eu cheguei lá naquela padaria lá no Interfé, que era um pedaço desse bolo de aipim. A mulher não sabia que era aipim. Ela disse, não, ninguém tem isso aqui não. Falei, tem aipim. Essa aqui é outro tipo. Essa daqui nós chamamos macaxeira pão. Aí dessa daqui nós chamamos macaxeira roxa. Eu sempre ando com um saquinho na boca. Pronto. Você pega essas daí, eu digo. Essa daqui dá bem, aquela farinha branca, né? Lá, lá na ropa que nós acabamos de arrancar. Eu quero que tu rei, como que tá? Não amolece mais não. É, tá demais madura. Por isso que eu digo que essa daqui tá na época boa de cozinhar, que ela amolece bem. É, essa tá. Por isso que eu disse que era pra ele ir buscar outro pra lá tomar café de manhã. Por isso que às vezes a gente compra por lá e cozinha, cozinha, cozinha. Porque ela tá demais madura. Ela é muito madura, não amolece bem dessa qualidade aqui. Ela fica ensuada, não amolece bem. Coceira, tá agoniando. Ele é muito peludo, né? Já viu, né? Ele faz a festa. Está muito bem, viu? A gente não vai, né?